O Prémio Nacional de Agricultura é uma iniciativa do Correio da Manhã e do Jornal de Negócios, em parceria com o BPI, que conta com o patrocínio do Ministério da Agricultura e com o apoio da PwC. No âmbito da nona edição do Prémio Nacional de Agricultura, este ano decorreu um ciclo de webinars temáticos dedicados ao debate de temas relevantes para os players do setor. Todos os encontros foram transmitidos em direto nos sites do Jornal de Negócios e do Correio da Manhã, tendo contado sempre com a abertura, por Pedro Barreto, administrador do BPI. A 17 de setembro, o primeiro webinar teve como tema Investimento no Setor Agroalimentar – O Novo Normal. O debate foi moderado por Pedro Santos, da Consulai, e o painel composto por oradores especialistas no tema. A 15 de outubro, o webinar foi dedicado ao tema A Nova PAC 2030 e contou com uma apresentação por Paula Carvalho, economista-chefe do BPI, que partilhou o retrato macroeconómico do setor. O painel de debate que se seguiu foi moderado por Luís Mira, da CAP, e integrou destacados oradores. A 26 de outubro teve lugar o webinar dedicado a debater os novos desafios da exportação no agroalimentar, cuja moderação esteve a cargo de Carlos Brito, vice-reitor da Universidade Portucalense. O painel teve o contributo de especialistas do agroalimentar. A 19 de novembro, encerrou-se o ciclo de webinars com o tema Inovar na Nova Era Digital – Agricultura no pós-Covid-19. A moderação foi da responsabilidade de Jorge Portugal e o painel integrado por destacados oradores. Com este conjunto de webinars temáticos, que envolveram oradores experientes e muito conhecedores de cada uma das temáticas abordadas, foram partilhadas soluções, boas práticas, perspectivas de futuro e novas vias de crescimento e desenvolvimento para o setor, cumprindo um dos principais objetivos do Prémio Nacional de Agricultura, incentivar e apoiar todos aqueles que operam nos setores da agricultura, agroindústria, florestas e pecuária. Prémio Nacional de Agricultura, o prémio que dá voz à agricultura em Portugal.